E é mano, todo mundo no flow Foi uma piada Entendeu a piada? Piada bosta! Bora pro vídeo, no final vou mandar uns salvos aqui Não tem nóis, tamo junto Esses caras não viu nada, ó os caras ruxando Ih, colé Ah não, eu vou morrer tá, mas eu vou matar Aqui, aqui ó Vem cá fila da puta O cara veio voado aqui, nego Cadê esse fila da puta? Também não sei Hum, vou pegar um cara aqui Olá, Marilene Nossa, morri ainda, véi Que merda Ó o pau quebrado Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mas por que a senhora tá correndo se a senhora não é a senhora? O cara meteu o pé atrás do André, eu vou pegar ela Grigo, me ajuda, o fuso tá em cima Pegue ele, pegue ele, pegue ele Oi, meu chapa Oi, mano Os caras veio tudo de recruta, mano Pra tirar nada com a nossa cara, não é? É óbvio, velho O cara foi olhar a câmera no meio do nada Eu não entendi Toma, seu babaca Trouxa O Igor, o que vai lá pra dentro O que morreu agora? Eu não vi que eu tava com defuso Que loucura Vai, filhão Seu bufeta Nossa, jogou muito Muito, muito, muito Dá pra entrar e aprontar Uhul Peguei uma cabeça ali, nego Derrubei Peguei esse porra Boa Nossa, velho Nossa, velho Ah, tô muito noob hoje, velho Na moral Peguei Também caguei, filhão Peguei ela na faca Otário Uhul, a gente deixou os caras defender o bagulho mesmo? Nossa Morreu bonito, morreu bonito Oh, era pra interrogar essa desgraça Ixi, o recrutor vai morrer agora, quer ver? Sumiu Ixi, sumiu Nossa, matei ainda Foi mal Ah, esse cara não tá com a gente não, tá? Caralho, é eu? 4 barra 0? Vai cair um pedáculo, hein? Vou morrer agora Só porque eu falei Que eu posso o quê? O termite tá lá fora Vou pegar esse filha da puta E vai ver Oi, meu chapa Ah, fala certo Ô, caiu na cremo Eu não acredito Ô, Ávilo, me ajuda aqui Ah, tá bom Perfeito, ganhamos Carreguei hoje, mano Carreguei hoje Tem um cara aqui, ó Ah, vai Vai dar tiro na tua mãe Seu filha da puta Ah, vai dar tiro na tua mãe Já falei, porra Caralho, perdemos É mesmo, é? Porque eu sou ruim demais Peguei, peguei, peguei a Ashe Peguei a Ashe Meu Deus, esse filha da puta vai me ver agora Vou dar a volta Ai, ai, ai Que puta que parou Apareceu do nada, mané O cara apareceu do nada aqui, Zé Eu aposto com vocês O que vocês quiserem Que tá lá embaixo Não disse? Tava aqui embaixo? Não quero O Ariel nasceu longe de mim, né, Ariel Ah, safado Nossa, tomei na testa Ah, vai ser filha aí se tem a médica Toma, mano, pulva a Ashe Andress, tá tudo embaixo Peguei a Ashe Defuser, não, defuser daqui não Igor Calma aí Calma aí, pô Marca o defuser, marca o defuser Não, 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 não Ela tá drogando Nossa, uma galinha Ui, é óbvio aí Pão, 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 pão Não é não Pula Eu vi ela Cheguei no pixel E vi Cheguei no pixel na tua cabeça E vi ela Vai, Igor Estourei em cima de mim, velho Agarrou Empolgando Ela agarrou, velho Calma, velho O Igor conseguiu se matar do jeito mais difícil, cara Não, mas a merda do C4 agarrou ali, zé Ah, o Death caiu no corredor Caiu no corredor Blackbeard tá na Tá na partinha, velho Caralho Tá caindo Tá caindo Tá bom, velho Tá mirando buraquinho Olha, mano Eu não vai nem Eu consigo Calma, calma, calma Corredor, corre Corredor Vai tomar pistola Ai, eu não Trouxa Eu tô no buraco Eu vim virando buraco Carrega, pelar Nossa, aí, girl Você viu o azar? O azar tá aqui Pô, tomar no cu, mano Fica todo magoado quando essas porra acontece Aqui a Val Cheguei Seu bufeta Vou dronar, vou dronar Vou dronar Brona aí pra nós Tem dois aí com você Tô ligado, eu tô vineso Pode vir ali, pode vir Entra aí, entra aí Peguei, peguei Blackbeard Ah, errei a C4 de novo Ah, já era Ele desceu Ele tinha acabado de descer o André Eu matei alguém no Capcom ainda, você acredita? Não Toma aí, esse vídeo acabou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like forte se você gostou Se inscreve se você é novo Tem vídeos com os novos operadores Esse vídeo que foi gravado bem antigo mesmo Foi bem antes do vídeo de... Antes de ontem que saiu E eu não tinha editado ele ainda Porque ele tava muito maior Muito grande Por causa da ranqueada do final que teve Uns 40 minutos só da ranqueada E eu só deixo as partes que ficam interessantes E ficam engraçados pro vídeo Eu não deixo as partidas inteiras Porque é bem chato Eu sei que ninguém vai querer ver essas porra Enfim, eu vou mandar uns salvos aqui Muito obrigado mesmo Todo mundo que assistiu Compartilha esse vídeo pra ajudar aí Salve aí para o Nacif12 Eu acho que é assim É Nacif12 Deve ser assim, né, mano? Tamo junto, mano É nóis Salve também para o André Oliveira Ele falou que foi o frizz do vídeo E também teve o Los Locos Também disse que foi o frizz Não sei qual os dois que foi Mas os dois falaram que foi E foi no mesmo tempo É nóis, mano Tamo junto Salve para vocês dois aí O Los Locos e o André Oliveira Tamo junto, mano Salve também para o Player Paulo Tamo junto, mano É nóis Salve também para o Lucas Coelho BMX É nóis, parceiro Tamo junto E um salve para o Gugu Inácio Tamo junto, mano É nóis Esses foram os salves Peça seu salve aí Como eu digo em todos os vídeos Peça seu salve aí Que eu mando em qualquer outro vídeo aí Eu não tô mandando Não tô cumprimentando com o pessoal Porque é muita gente que comenta Então é meio difícil ficar caçando aquele pessoal Que eu posso falar assim Eu vou mandar salve pra vocês É difícil pra mim Entenda, por favor Entenda Mas peça aí que eu mando em qualquer outro vídeo Eu tô mandando salve sempre pra vocês aí Eu não tô repetindo as pessoas Eu tô mandando aleatório Pode ficar tranquilo Que uma hora eu falo teu nome aqui É nóis Tamo junto E valeu Falou Beijo na bunda E até amanhã Até depois de amanhã